Bom dia pessoal, tudo bem? Amaro Asa Pessoal, segunda parte do vídeo de hoje Tem um pouco de bateria ainda Vou fazer essa segunda parte com a câmera virada para pegar as áreas e me pegar também Vamos ver os dois vídeos, o primeiro e o segundo que vai ser melhor Beleza? Firmar sozinho e pescar é difícil Mas a gente está só sonando para ver se melhora aí pessoal Isso aí a gente mostra aí Olha só o que vai pôr um bom aí Da bala Agora a gente vai sair Bota no saco do cara Bota no saco do cara Vamos lá, vamos lá. Pessoal, um pilapão de 2kg aí, boa. Ih, olha a bruta, agora pegou. Vamos lá, pessoal. Outro pilapão aí. Outro pilapão. Vamos lá. Pessoal, pesqueiro maravilhoso, hein, Cotia, pessoal? O endereço das bocudas aí, ó. O endereço das bocudas aí, ó. O endereço das bocudas aí, ó. O endereço das bocudas aí. Ó. O endereço das bocudas. 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 O endereço das bocudas.